O programa a seguir é livre para todos os públicos. Bem-vindos estudantes do quinto ano, bem-vindos pais, professores que acompanham essa aula. Vamos então para a aula de matemática. Essa é a nossa aula número 4 da sequência didática do material Aprender Sempre. O material Aprender Sempre foi um material pensado para aulas presenciais. Nós temos algumas adaptações para esse formato de aula. Vocês já estão acompanhando aulas anteriores de matemática em que utilizamos o material. Então acontecerá da mesma maneira nessa aula. Se você não tem o material, atenção, aproveite a aula, faça seus registros. Será possível, sempre é possível aprender. Vamos juntos então descobrir a habilidade do currículo paulista sobre a qual se baseia essa aula? Vamos lá. A habilidade do currículo paulista em destaque é Vocês conhecem os números naturais e os números racionais? Certamente você já se esbarrou com eles. Em atividades, nas aulas de matemática, inclusive no seu dia a dia. O fato é que para quantificar as coisas, para utilizar os números aí, nós temos 0, 1, 2, 3, 4, 5. E nós utilizamos esses números, não é? Na composição de outros números, não é? Utilizamos os algarismos na composição dos números. Nosso sistema, ele é posicional. Então, o 1 pode significar uma unidade ou ele também pode significar uma dezena, dependendo da posição. Temos os números inteiros. Por exemplo, uma caixa, uma caixa de lápis, uma banana, uma xícara. Se eu pensar em uma receita e pensar, então, em uma divisão desse inteiro, em uma parte menor desse inteiro, ao invés de pensar aí em um chocolate, em meio chocolate. Um meio, então. Nós temos aí os números racionais, não é? Podemos pensar, então, em 0,5 chocolates também, não podemos? Podemos pensar nessa maneira de escrever? Isso quer dizer o quê? Um meio, metade de um chocolate. Os números racionais estão presentes no nosso dia a dia para representar aí várias coisas. Quantidades e hoje, temperatura. E hoje, nós vamos trabalhar com a reta numérica e com a régua. Vamos, então, para a nossa próxima tela. Observe uma reta numérica, em que eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entre o 0 e o 1, devo considerar, então, que, observe, temos subdivisões entre o 0 e o 1, não é? Temos aqui uma divisão que eu estou destacando. E temos outras menores ainda, não é? Olha só, entre o 1 e o 2, temos mais subdivisões e assim por diante, entre um número e outro. Observem. Vocês já viram divisões assim? Não apenas em uma reta numérica, mas onde? Em uma régua, não é mesmo? Já tem professores apontando ali os centímetros e os milímetros. Exatamente, os centímetros e os milímetros. E a gente vai pensar nisso para a nossa próxima tela e nossa próxima situação. Observem. Quanto mede? A professora Denise representou na régua o comprimento de um lápis. Observem aí a imagem do lápis. Observem onde tem a marcação da medida. Ela está considerando a ponta do lápis. Olha, o desenho está bem claro. Temos a ponta do lápis e uma linha que liga a marcação zero na régua. E temos o final do lápis aqui, que na extremidade da borracha, que me liga. Veja bem a que ponto da régua. A qual graduação, a qual marcação da régua. Que ponto é esse? Bom, vamos continuar lendo. Ela perguntou aos estudantes qual é a medida do comprimento desse lápis. Laura e Paulo responderam. Vamos observar então o que Laura e Paulo responderam. Temos a imagem da régua. Não se preocupe se você está acompanhando pela tela, porque a imagem é a mesma. Observem aí a marcação do lápis. Laura, eu sei. Ele mede 6,5 centímetros. Não, não. Ele mede 6,05 centímetros. E então, quem está, os professores já estão comentando ali, o aluno que acertou, o aluno que errou. E você, já é capaz de, Laura então, disse que mede 6,5 centímetros, ou 6,5 centímetros. E Paulo, 6,05 centímetros. Quem está certo? Laura ou Paulo e por quê? Então, vamos pensar aí, para a gente responder. A Laura está certa? O Paulo está certo? Por que a Laura está certa? Então, vamos verificar se é a Laura ou se é o Paulo. Observem. Aqui temos a extremidade da borracha, não é? E temos aqui uma marcação. Essa marcação, eu vou transformar em uma seta, para destacar. Entre o 6 e o 7, observem. Está entre o 6 e o 7. Se tivesse sobre o 6, seria 6 centímetros. Se tivesse sobre o 7, seria 7 centímetros. Mas está em que posição? Está no meio. Então, eu posso pensar 6 centímetros e meio, não é? Então, quem está certo aí? O Paulo... Perdão. A Laura, como vocês apontaram. A Laura está certa. Então, vou registrar. A Laura... A Laura... Por quê? Porque considerou meio centímetro, não é? Porque considerou... Meio centímetro. Poderia responder isso de outra maneira? Vamos ver ali. O Arthur disse que o Paulo está certo. O Paulo considerou que o lápis media 6 centímetros e meio. Atenção, Arthur. Atenção. Se são 6 centímetros e meio. É a Laura ou é realmente o Paulo? A Laura está certa, porque na reta numérica está marcando a metade de um centímetro, disse a professora Fabiana. Obrigado. Isso. Muito obrigado. Podemos pensar, então, que, segundo o Paulo, 6,05 centímetros é menor do que 6 centímetros e meio, não é? E, então, não corresponderia à medida do lápis. 6,05 centímetros menor que 6 centímetros e meio, como a Laura apontou. Vamos continuar pensando aí nas medidas? Vamos lá. Os pontos na reta numérica. Temos aí uma régua e temos alguns pontos destacados. Após descobrirem o tamanho do lápis, que era de 6 centímetros e meio, a professora Denise desenhou uma régua na lousa e localizou três pontos, A, B e C, como mostra a figura. Quais são os números que representam as letras A, B e C? Como é que eu posso representar, então, esses números aí? Vamos lá pensar apenas no ponto A. Que número que eu devo colocar? Então, eu tenho, passando do 2, não é? Então, eu vou colocar o 2 com certeza. Então, eu vou colocar o 2 no ponto A. Vírgula. Entre o 2 e o 3. Eu tenho, para formar aí, 1 centímetro, eu tenho quantos milímetros? 10 milímetros, não é? Entre o 2 e o 3. E o ponto que está marcado, o ponto A, eu vou representar com o 5. 2,5 centímetros. Então, 2,5. O A é igual a 2,5, ou seja, 2 centímetros e meio. E o B? Como que eu vou representar? Atenção ao B. Eu tenho 6, com certeza eu vou utilizar esse 6. Os professores apontam a resposta dos alunos. E então, depois da vírgula, o que eu vou colocar para representar? Porque passou do 6, atenção. Esse ponto é antes da metade, não é? Quanto antes da metade? Esses risquinhos menores, essa graduação aí menor, que corresponde aos milímetros. Então, eu vou colocar 6,1, 6,2, ok? 6,2. Esse é o número. O Nicolas apontou que é 6,2. Que bom, Nicolas. Já apontou o seguinte também. Olha só. Ponto C. Temos aí. Passou do 6 também, não é? Está quase chegando no 7. Então, é o 6. Então, vamos para o ponto C. Que é igual 6. E depois da vírgula, vou colocar... Observem, até a metade são 5. 6,1, 6,2, 3, 6,4, 6,5. Chegou até a metade. Mas veja o ponto 6. 6,6, 6,7, 6,8, 6,9. 6,9. Fizemos, então, o registro. Isso, muito bem, Kleber. Que bom que você está conosco. 6,9. Parabéns. Vamos continuar pensando, então, na régua e na reta numérica. Temos aí. Escreva por extenso esses números. Vamos lá, então, escrever por extenso. Vamos lá. 2 inteiros. Para o primeiro número. 2 inteiros e 5 décimos. 2 inteiros e 5 décimos. O B. 6 inteiros. E 2 décimos, não é? 6 inteiros. E 2 décimos. E 2 décimos. 6 inteiros e 9 décimos, não é? 6 inteiros e 9 décimos, não é? 6 inteiros e 9 décimos. 6 inteiros e 9 décimos, não é? 6 inteiros e 9 décimos. Muito bem. Escrevemos, então, por extenso, os pontos que localizamos aí em A, B e C, na régua, em uma reta numérica. Vamos continuar, pensando juntos, qual é o maior número e o menor, gente? Qual é o maior e qual é o menor? Vamos, então, apontar aí o maior? O maior, o maior, o 6,9, os 6 inteiros e os 9 décimos, como acabamos de escrever. E o menor, 2 inteiros e 5 décimos. Muito bem. Vamos lá, sigamos, então. Isso, podemos ler ali 2,5 também. Vamos lá, então. Quem é o mais alto? A professora Marisa propôs uma atividade para seus estudantes. Perguntar para alguém da família sobre a altura dele e dela. Alguns estudantes falaram a altura. Minha mãe tem 1,70. A minha irmã tem 1,80. Meu pai tem 1,87. Meu tio tem 1,75. E, então, temos aí a altura apontada aí por algumas crianças e vamos pensar nessas alturas. Vamos lá. Nossa próxima tela. A gente tem as mesmas afirmações aí das crianças e temos a pergunta A. Qual é a pessoa com a maior altura e a de menor altura? Podemos pensar, então? A de maior altura, gente. Maior. Vamos registrar. A de maior altura é? Qual é a pessoa com maior altura? É a pessoa que tem 1,70? 1,70? 1,80 centímetros? 1,80 centímetros? 1,87 centímetros? 1,75 centímetros? É essa pessoa que tem 1,87 centímetros, não é mesmo? Então, a maior pessoa tem 1,87 centímetros. Esse é a pessoa que tem 1,80 centímetros? Esse é a pessoa que tem 1,80 centímetros. E o menor? Vamos lá. O menor. Minha mãe tem 1,70. Bom, 1,70. Meu tio tem 1,75. Bom, é a mãe, não é? A mãe da Carla, que tem 1,70. Então, vou registrar aqui 1,70. Podemos pensar na reta numérica que a gente acabou de utilizar. Isso pode nos ajudar a ter uma ideia do que é maior e do que é menor nessa situação. Continuando a pensar sobre as medidas, eu tenho ainda sobre as afirmações das crianças Carla, João, Sofia e Pedro. Mais uma atividade. Escreva por extenso o número que representa a altura do pai da Sofia. O pai da Sofia mede quanto, então? Vamos observar. O pai da Sofia. Aqui está a Sofia. O pai da Sofia mede 1,87 centímetros. Vamos registrar isso, então? Escrever por extenso? Um metro e oitenta e sete centímetros. Também estudantes do quinto ano. Vamos lá. O menor, então a ordem é crescente. O menor aqui é da mãe da Carla, não é? Que é 1,70 centímetros. Então, eu vou colocar aqui 1,70. 1,70 centímetros. Depois, em seguida, o que vem maior é 1,80? Não, eu tenho 1,75 antes, não é? Que é do tio do Pedro. Então, 1,75. Opa, faltou o metro aqui. Vamos apagar. Vou colocar o metro também. Depois do 1,75, já temos ali várias respostas dos estudantes, também colocando. A irmã do João, 1,80. E, por fim, o pai da Sofia com 1,87 metros. 1,87 centímetros. 1,87. 1,87 centímetros. Colocamos, então, em ordem crescente. Correto? Muito bem. Para finalizar, então, essa aula, faremos aí a leitura de alguns números da maneira que eles aparecem para nós. Atenção a esses números que vão aparecer. Nós vamos realizar a leitura e pensar neles. Observem. São medidas. Como vocês podem já concluir, observem, então, como eu realizo a leitura. Veja aí. A, B, C e D. Como que eu leio isso? A, como é que eu leio? Se refere a um valor monetário, não é? Consigo perceber isso? 13 reais e 50 centavos. Vejam aí os números presentes na nossa vida. Lê 1,85 metros. Como que eu leio isso? 1 metro e 85 centímetros, não é? Muito bem. Muito bem. E temos aí, por fim, na letra D. 3,750 metros. 3,750 metros. Como é que eu leio isso? Atenção. Como é que eu leio isso? Esse símbolo. 3 quilos e 750 gramas. 3 quilos e 750 gramas. 750 gramas. Muito bem. Nossa aula está chegando ao final. Eu vou deixar aqui uma tela para você dizer o que achou, fazer a sua avaliação. Foi muito bom estar com vocês. Nossa sequência didática de recuperação continua nas aulas seguintes. Foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço, estudantes, professores, pais que acompanharam essa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.